Pro próximo semestre, né? Pro próximo semestre, né? Mas por que você trocou o Rio por São Paulo, cara? Lá você enganaria muito melhor lá? Lá é cheio de trouxa, cara. Lá o nego jogou com 40 anos de idade, porra. Aqui tem mais trouxa, não. É verdade. Aqui tem mais trouxa. Aqui? É, mas queria dizer, né, que... Agradecer, né, o Corinthians, né, pra contratar um jogador que tá um ano sem jogar, né? Um ano sem jogar, é. Acima do peso, com alto salário em momento de crise, mostrou que realmente lá tem um bando de loucos, né? Isso é legal. Tô preparado, né? Pra emagrecer já tô tomando banho de detergente, né? De detergente, né? É que é bom pra tirar gordura, né? É bom pra tirar gordura, né? Mas você tá muito acima do peso, Fionom? Um pouquinho, né? Um pouquinho? Um pouquinho, né? Realmente... É que a TV engorda, né? A TV engorda, é verdade. A TV engorda. Eu nunca comi uma TV, mas... Mas sempre engorda, né? Aliás, eu fui... Aliás, eu fui pra... Nutricionista, né? Por esse problema que vocês sabem que eu como... Ah, o Corinthians te arrumou um nutricionista? É, porque vocês sabem que eu como de tudo, né? De tudo? É, vocês viram ano passado. Eu senti, é verdade. Vocês viram. Eu como de tudo, é. É, aí você não acredita. Fui na Nutricionista e... Peguei a Nutricionista também. Também? É? É? Também é. E você come três vezes, né? É, depende, né? Realmente eles tão arranjando um patrocínio, né? O Corinthians, né? Mas arrumou até agora, Fionom? É, eles vão ver a manga, né? O que você acha que vai botar na manga? Não sei, eu preferiria comer a manga, né? Comer a manga. Chupar a manga, né? Mas eu... E no calção eles vão botar o que no calção? Não sei o que eles vão pôr, mas eu tô com um espaço publicitário maior. Qual? O meu dente. Ah, quem quiser pôr patrocínio aqui, o Altidora é bem maior. O Altidora é bem maior, né? Mas queria dar uma boa notícia, né, pra os corinthianos, né, que... O que? Você estreia quando? Estrear? Mas você não vai jogar, não? Jogar? Você é brincando. Ninguém falou nada disso. Não? O que que falaram pra você? Só falaram pra você que tem uma eleição dia 14? Não, falaram que era pra vender as camisas, né? Vender as camisas? Vender as camisas e assistir os jogos, né, pô? Só? Pô, me puseram pra comentar lá, só da escadaria do Pacaemboa, já quero rescindir o contrato. Pô, se era pra subir tanta escada, era melhor tá jogando. Melhor tá jogando, né? Pô, cansado, mas uma boa notícia, né, que eu tô me dedicando aí à fisioterapia, diz que em seis meses... Em seis meses? Eu já vou poder jogar. Jogar o quê? Playstation. Mas tá evoluindo legal, tá uma coisa legal, né? Quer dizer que você quer, é perigoso você não jogar no Corinthians? Jogar? Mas ninguém tá falando, não sabia disso. Ah, quer dizer que quando o Andrés te contratou, ele não chegou a falar em jogar, então? Não, falou, vem aí, vai ser legal, os caras vão trazer alimento, né? Ah, é? Vai ter uma festa, né? Aí você vai assistir os jogos e, ó, tô achando legal por enquanto. É? Ah, como é que tá a tua relação com o Mano? Porque o Muricy acabou de falar que com ele, você teria que jogar. Jogar? Jogar? Você tá de brincadeira, Muricy. Pô, você tá de brincadeira, ó, te dá uma outra camisa. Mas o Mano vai querer... Como é que tá a tua relação com o Mano? Ah, com o Mano é legal. Aliás, tem muito Mano no Corinthians. Todo mundo fala, ó, é Mano, é Mano, Mano, eu não sei quem é o Mano. Você não foi apresentado aí ainda, não? Não, porque todo mundo é Mano lá no Corinthians, os caras, é Mano, beleza, vai jogar Mano, Mano, Mano. Eu não sei quem é o Mano, né? Não, mas você não sonha em ter um clássico com São Paulo, com Palmeiras, agora, com Beluso, tudo? A sonhar, né, em sonho, beleza. Mas assim, disputar um clássico, jogar, entrar em campo, não? Jogar? Não, você tá de brincadeira, né, cachorro? Pô, mas como o fenômeno? Então você não joga mais, então? O que que é? Não, eu tô esperando, né, de repente, né, realmente, de repente, pode acontecer, né? Pode acontecer. A gente não pode descartar essa possibilidade. Essa possibilidade, não. Você fez um bom contrato, com esse negócio de manga na camisa, calção, como é que é o contrato teu, cara? É um mistério? É, o contrato que nós fizemos, assim, é, metade do que entrar é meu, e a outra metade é do Corinthians. Sei. Por isso eles estão com medo do que eu pegar à noite. E esse negócio teu aí agora, cara, até seis e meia, tomando isso do energético, com o presente do Corinthians, quem pegou quem? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu segui a orientação do treinador, né? Ah, o mano te orientou? Não, ele falou assim que ele quer ver a equipe do Corinthians embalada, né? Ah, embalada. Na temporada. Na temporada. Aí eu tô embalada, né, mano? Ah, entendi. Mas aí o presente foi contigo na balada? Não, isso eu não tô sabendo, não. Não? Ele não tava contigo, não? Eu nem estreei ainda, você quer me complicar? Mas você tava tomando isso com o energético, é verdade? Não, não, eu só bebo água. Você só bebe água? Só água. É? Muita água? O Sócrates sabe disso. Água para ele, né? Ele já bebeu água contigo? Já? Já, a gente já bebeu água. Ô, Fernando, pra terminar o programa, consagração, o Muricy falou tudo o que ele queria aqui hoje. Ah, o Muricy falou bastante. Falou mesmo. Eu queria que você falasse. Eu sou fã do Muricy, sou fã do Muricy. Porque ele é autêntico. É verdade. Então seja autêntico uma vez na sua vida, Fernando. Eu sou autêntico. É? Então fala a verdade. Tô com fome. Qual é a verdade? Você tá com fome, eu sei. Mas qual é a verdade sobre os três travecos? Ah, bom, já que você tocou nesse assunto, né? Fala a verdade, como se você estivesse diante de Deus agora. Então, aproveitar a audiência do seu programa, né? Parabenizar a TV Cajuru, né? Obrigado. É, na verdade, foi uma grande besteira, né? Uma besteira muito grande. Precisa ver como era grande a besteira do traveco. É, na verdade, eu pensei que eu queria uma mulher tipo mulher melancia, né? Como é que é isso? É uma mulher melancia, mas aí eu conheci a mulher, sei lá, de frutas, né? Tinha dois melão e uma banana. Mas aí eu comecei a desconfiar, né, Cajuru, quando uma, quando entrou no quarto, falou que antes de ser garota de programa, já foi zagueiro do laria, né? Caraca! Ela falou isso pra ti? Falou. Aí eu comecei a desconfiar, né? Foi a primeira que entrou no quarto? É, aí a segunda pediu o aparelho de barbear e começou a fazer a barba, né? Você tá brincando? Eu comecei a achar esquisito. A segunda? É. Fazer a barba? E a terceira, fora o bigode e cavanhaque, tava que dava pra... Bigode e cavanhaque? Dava pra confundir, né? Aí eu falei assim, ó, vai com calma que eu tô perado, né? Ela falou assim, eu também tô perado. Eu falei, o que que foi? O joelho? Ela falou, não, fimose. Aí eu saí correndo, né? Não, não tem, mas é realmente umas enganos, né? Acho que é... São enganos da vida? É, problema da vista. Acho que eu tô... O meu problema é meu. É, toma cuidado, hein, Cajuru. Cuidado que você agora tá com problema, né? Não, eu passei... Eu passei com isso quando eu tinha 18 anos na Prata da República, era moleque. Eu e da Atena, tal. É, a noite... Você já tá velho, né, Fernando? Não, não, a visão engana, né? Mas realmente o importante é que... Sou artilheiro de todas as Copas, né? De todas as Copas, né? Então, isso que fica... E vamos aí tentar um dia, quem sabe, no Corinthians, né? Um dia, né? Um dia. Não vamos dizer quando. Vamos deixar em... Agora, você vai jogar no Corinthians? Jogar? Alexandre... Porpetone! Humorista na Praça Nossa, que agora também tá na tvcajuru.com. Tá junto com o Zé Américo na tvcajuru.com. A tvcajuru.com é isso aí, cara. É alegria e é liberdade de expressão. Já que a gente não pode falar nas outras televisões, nós montamos agora o Sócrates, eu, uma televisão. É, em que o magrão é sócio só do lucro. E nunca será sócio dos processos, Muricy. Como não vai ter lucro, não? Gente, então o programa vai terminar com o Nasa. Eu sou toda uma cantina italiana, então eu ando... Para o italiano. Então, olha, aqui com o meu parceiro musical, baixista, tecladista, guitarista, Johnny Boy, Vou fazer uma versão que eu fiz agora no guardanapo de um clássico do Antônio Ana Barbosa, em homenagem ao Muricy. Muricy, não deixe o Morumbi. Muricy, por favor, não vá embora. Chorei, eu chorei de amor por quê? Muricy, depois do tele, só você. Muricy, eu sempre dizia Cuidado ao me enfrentar Esse estruta, falei, eu não vou achar Eu falava, mas você não me escutava, não Muricy, mesmo assim você foi campeão E hoje você vive lá no céu É o reizinho do imenso CD tricolor Não usa gravata, não usa terra, não usa sapato Muricy, o torcedor tricolor, deixa o teu retrato Você já vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, vai Vai, vai E aí, Muricy, gostou? Pô, gostei. Essa música eu vou tentar, é brincadeira. Não, e do Irassema. O Irassema é legal. Quem sabe, sabe. O cara sabe de música, na hora, improviso. Muricy, cara, poxa, que prazer você ser o primeiro entrevistado da TV Cajuru. Você tá vendo aí quem tá sendo o segundo, não pela ordem, mas a importância mesmo. Beluso agora assumindo o Palmeiras. Beluso, que também é patrão do Sócrates, conseguiu isso. Você é patrão do Sócrates na carta capital. Também é pão duro que eu. E você confirma que é igual o Telê, né, Muricy? Só mesmo. Então vai terminar a conta aqui, você não vai deixar nada pra nós? Não vai deixar nada, que infelizmente hoje não. Parabéns pela vitória com o Guarani. Cara, e parabéns por um cara ser o que você é. Continua assim. Valeu, Muricy. Valeu todo mundo. Valeu, Nasi. Valeu, Johnny. Doutor, você que é o dono do programa, doutor. Eu sou só um impaciente. Termina você. Que seja um paciente sempre. Que seja. Quando ele fala assim, é um aviso. Cajuru, não fala isso. Lembra do Agil do Ribeiro com a muma paralítica? O Magrão é. Pelo amor de Deus, não fala isso, Cajuru. Não fala isso. Pô, Petrônio, tá tudo bem? Tudo jóia. Pô, você fez o Jô Soares na Praça Nossa bem pra caramba, cara. Carlos Alberto aí gostou, pediu pra fazer mais vezes. Quem sabe a gente faz uma, você e o Sócrates lá. É, vai ser bom, né? É, vai ser bom, né? Intervistando lá. Vai ser bom porque eu e o Sócrates não vão deixar você falar, Jô. Como é que é o Cajuru? Cajuru, deixa eu tirar a dentadura aqui, né? Pô, vai fechar com o Cajuru? É sacanagem. Tirar a peruca aqui. Põe o olho, põe o filho. Vai entrar na casa? Põe o olho, cova dele. Poxa, começando mais um programa da TV, Cajuru, o bom de fazer a TV pela internet é porque o processo já chega por e-mail. É uma novidade. Eu vou falar porque ninguém me cala, porque Sócrates não vai me calar. O Tatero não vai me calar. Nada vai me calar. O que eu tenho que falar é o jogo no ventilador, gente. Eu tenho essa conversa. E tem muitas denúncias, denúncias gravíssimas. A qualquer momento, eu falo, vai sobrar pra todo mundo. Inclusive, muita gente que tá aqui na mesa. Olha, tem momento pra tudo, mas vocês já deviam ter ido embora, porque agora vão ter toda hora. Valeu, TVCajuru.com estreou em São Paulo, no seu teatro, no seu palco, no seu cenário, no Bar do Toninho, em frente ao Jardim de Nápoles, na Martinico Prado, com a Angélica e Gianópolis. E nós vamos pagar a conta. Tchau, gente! E o impaciente.